De como todo o trago pode vir a voz De como todas as meninas do trago Ora, só doente a voz De como todas as meninas do trago Ora, só doente a voz Ninguém vai se lembrar do sim, é de tudo De ti só ficou uma saudade Nos tratos de gitar no fundo E os restos de linhas de autoridade Boa tarde, é Chico Sabade? Tenho doze anos Eu sou da primeira região tradicionalista Do CDG Logo Sarai, de Porto Alegre E estou cursando o oitavo ano No ensino fundamental Do Colégio Militar de Porto Alegre Conheci-nos como Colégio dos Presidentes Como tema da minha própria oral Eu vou falar sobre um projeto Que eu desenvolvi na minha escola Onde eu coloquei a simbologia Os usos Os costumes do gaúcho No nosso céu Eu sou integrante do clube de astronomia do meu colégio E eu fiz esse trabalho com a ajuda do professor de física O gentil César Bruscato Eu tentei unir o nosso tradicionalismo gaúcho Com astronomia Num projeto chamado Céu Gaudério Eu até o apresentei na Feira de Ciências Artes e Cultura do meu colégio Para todos os alunos Para professores interessados E até para algumas escolas que foram visitar a nossa feira Na qual comecei o primeiro lugar Eu também apresentei para o General do Departamento de Ensino e Pesquisa de Brasília Como vocês podem ver Eu formei constelações Que são grupos de estrelas Que ficam interligadas umas às outras E que formam imagens, seres, deuses E até objetos de uso importante do nosso cotidiano No meu caso Eu peguei o céu do Rio Grande do Sul E imaginei constelações que tem a ver com a nossa cultura Com a nossa tradição Porque cada sociedade Ela coloca no céu um pouco da sua cultura Como por exemplo A constelação que é para nós, o escorpião É para os Polineses A constelação do Anzão Então, a cada povo A cada sociedade A sua visão do céu Ela muda Ela varia Eu imaginei doze constelações Uma para cada determinado mês do ano Aqui estão quatro das doze Que estão representando símbolos sociais E oficiais do Rio Grande do Sul A primeira constelação que eu fiz Foi a da cuia Representando o Médio de Janeiro E também está representando o nosso chimarrô A nossa bebida típica do gaúcho Mas a cuia Ela é geralmente feita de porongo E até consta no brasão da MTG Como símbolo da hospitalidade do gaúcho E aqui vocês podem ver O nome de algumas estrelas Estão formando essas constelações No mês de julho Eu fiz o nosso quero-quero A ave símbolo do Rio Grande do Sul O nosso sentinela dos Pampas Ele está sempre alerta Dia e noite No mês de abril A constelação da bandeira do Rio Grande do Sul Que tem as suas origens nos desenhos dos farroupilhas Durante os primeiros anos Da república rio-grandense E no mês de setembro A constelação da nossa flor símbolo do Rio Grande do Sul O brinco de princesa Ele é nativa do nosso estado E nós mais encontramos Em nossa mata atlântica Outra constelação que eu fiz Mas que não está aqui Que também está representando o símbolo oficial do Rio Grande do Sul É a da Eva Mate No mês de dezembro Que é a nossa árvore símbolo do Rio Grande do Sul Ela é muito usada Para fazer o nosso conhecido chimarrão Nos outros meses do ano Eu criei constelações que não são símbolos oficiais Mas que também representam a nossa cultura A nossa tradição Como por exemplo No mês de fevereiro Eu criei a bomba No mês de março A boleadeira No mês de maio A bota No mês de agosto O lenço Que era inicialmente Usado Na cabeça E a partir das revoluções Ele passou a ser usado No pescoço E no mês de outubro A constelação da prenda Do Rio Grande do Sul A prenda É o nosso alicerce do tradicionalismo Ela representa A simpatia A beleza A honestidade Ela vivencia o tradicionalismo Porque nela Tem estampado A sua própria cultura A sua própria tradição E por fim No mês de novembro Eu criei o poncho Então Com todas essas doze constelações Eu tentei mostrar pros meus colegas Que alguns são de diferentes estados do Brasil Que a nossa cultura Está em todos os lugares Inclusive no céu Que temos que valorizá-la Que divulgá-la de diferentes modos Pra mostrar Que a nossa cultura É E sempre será Única Muito obrigada Iniciando A minha palavra artística Declamarei De Fernanda Irala Gomes Cinco Marinhos Eu brincava de Cinco Marinhos E eu tinha quase Cinco anos E com todos os meus dentinhos Todas elas Todas elas Me fingiam Como os cinco estrelos Riscando as linhas Da minha mãozinha Minha madrinha Dizia que Cada pedrinha Era uma marinha Uma marinha De amor Pra sempre Uma marinha De dor Pra passar Uma marinha De sonhos Pra realizar Uma marinha De entregas Pra aguardar Mas Pra quem Coisas Que eu não Entendia Mas ela era assim Com suas mãos De carinhas E eu Era só Duas mãozinhas E a última marinha E a última marinha Ah Essa era do que eu queria Fechar bem forte a minha mãozinha Como se o meu mundo estivesse Contido nela Porque ela Era a minha marinha Eu brincava Eu brincava De cinco marinhas Que eu tinha quase Cinco anos Um dia Meus dedinhos Se deixaram E eu peguei Todas elas E como numa explosão Eu tinha uma mão cheia E com todos os meus dedinhos Se quisessem Muita força Tocava Tocava nas nuvens Fofinhas E doces Como doces Leodão Quando eu ia dormir Quando eu ia dormir Todos eles Se jentavam E aos poucos Se transformavam Em travesseiros de pelas Cobertos Com um manto azul Igual da mãezinha do céu Pra quem eu rezava Passaram-se Muitos anos E já me perco nos dedos Pra contar o tempo E já não tenho a madrinha Pra me acender a mão Na verdade Nunca entendi as cinco marinhas Mas eu entendi os cinco anos E todos os outros que vieram E por duas vezes eu vi Duas Mãozinhas Cada duas Na sua vez Fofinhas E doces Tão diferentes Como eram os meus dedinhos Mas iguais Nas minhas entregas É Agora eu entendi a quarta marinha Talvez ela sorriu neste velho A minha madrinha Porque sempre soube Que eu passaria Pra minhas novas mãezinhas O segredo O segredo Guardado na minha mão cheia Das cinco marinhas Uma pra o amor Outra pra a dor Aquela dos sonhos A da consisteneia e entrega A da consisteneia e entrega E a última, Maria Aaaaah A última É porque elas Quiserem Muito obrigada Aplausos 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 Dança aí Como dança tradicional Tatu com volta no meio E com mudança de salão A ranchira Se não tem a razão, se não tem o que o mundo se torna. Amém. 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 Eu agradeço a todo o CTG Igual do Saraiva, a toda a primeira região tradicionalista, aos meus pais e a todos que me ajudaram a chegar aqui, a estar aqui, nesta grande e comprida jornada. Muito obrigada. Uma boa tarde. Amém. 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 Amém.